Segunda-feira, 3 de agosto de 2020, eu sou o Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, como é que estão as coisas por aí? Aqui o clima segue, bom, sol, sem nuvens, friozinho, né? É inverno, então tudo bem, dá-se esse desconto. Começando esse agosto aí, torcendo para aquele passe rápido e aos poucos imbicando para a crise de meia temporada. Esse é o Climatias de número 140, quando chega ali no 150, pelo que deu para entender na temporada anterior, é quando eu começo a tentar entender o que está acontecendo com o programa e começo a discorrer aqui longamente sobre qual o próximo formato, onde é a terceira temporada, que começa em 60 programas, isso passa assim, como a gente já deu para sacar. Quais são as novidades, o que vem por aí? Vamos cogitar, ainda deve ter mais novidades da segunda temporada, que já está com 5 programas, além do Climatias, 4 semanais e 1 quinzenal e provavelmente eu inauguro mais uns dois até o final, que provavelmente também continuam na terceira temporada. Segunda-feira é dia de filme, eu vou falar desse documentário que você já sabe aí pelo título, se você nunca ouviu falar, fica de olho. Talvez você tenha reconhecido o nome do diretor, mas você nem saiba que ele era um diretor, documentário de 2001, que venceu tanto os prêmios de melhor filme de crítica quanto de público no Festival de Sundance no ano que foi lançado, em 2001. Mas vou falar de filme já já, tem outra coisa que eu ia começar, Ah sim, o Cine Ensaio já está no ar, eu e o André Graciotti já estava no ar, porque se você colabora com o meu trabalho, você mandou um e-mail lá no trabalhosujo por e-mail arroba gmail.com, me pergunta como é que faz para colaborar comigo e eu dou o caminho nas pedras e toda sexta-feira você recebe aí o boletim semanal com as novidades da semana seguinte. E se você não assina, você já pode assistir o Cine Ensaio dessa semana, que é sobre a volta às salas de cinema. A gente está vendo aí aos poucos a quarentena flexibilizada, né, e põe aspas tanto em uma quarentena que nem aconteceu de fato, né, muito mais voluntariado, muito mais voluntariosa, é assim que fala. As pessoas se voluntariaram a fazer essa quarentena do que teve propriamente uma quarentena oficial, né, sem falar em lockdown, né, que só foi ventilado uma determinada hora e logo depois caiu fora. Uma amiga minha contou um negócio outro dia que é muito característica dessa época que a gente está vivendo, que é as pessoas precisam voltar a fazer compras antes que elas não, antes que elas percebam que elas não precisam fazer compras. E é um pouco o que está acontecendo, né, durante essa quarentena, todo mundo vendo, revendo hábitos e vendo assim, por que eu fazia isso, por que eu tinha tanta pressa, por que tudo era para ontem, por que eu preciso de tanta coisa, coisa, por que eu preciso comer tanto fora, enfim, todas as engrenagens do sistema que a gente sabe que está às vésperas aí de um piripaque, né, todas elas completamente abertas para a gente e a gente começando a ver, assim, qual que é a nossa parte nessa história. Uns com mais disposição e outros sem tantas condições para isso, mas o fato é que está tudo exposto, está tudo cada vez mais escancarado, vamos aproveitar essa quarentena para mudar os próprios hábitos aí e economizar dinheiro e fazer coisas que realmente gosta e focar a vida para o lado que faz mais sentido do que ela estava vindo até essa quarentena começar. E a gente comenta justamente sobre esse momento da volta às salas de cinema. Eu não entro, já comentei isso aqui, eu não entro numa sala de cinema tão cedo, né, não dá para cogitar isso, talvez entraria numa sala de cinema, sei lá, acho que eu citei exatamente esse exemplo, de uma sala de 200, 300 pessoas, se tivessem 10 pessoas, eu acho que eu ficaria à vontade, mas mesmo assim é muito arriscado. Principalmente porque as salas de cinema hoje, a maioria delas, ficam em shoppings, então você tem que entrar no shopping aí, mais aglomeração, desnecessário, né. E a gente fala um pouco sobre como isso impacta a produção cinematográfica e também, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista artístico, né. É um assunto que, infelizmente, deve ser recorrente aí. Em outros ensaios futuros, porque as coisas não vão mudar de uma hora para a outra, não. Nem voltar a ter filmes, ao mesmo tempo é de se prever que essa... vamos ver outras ondas dessa pandemia. Isso fora aqui no Brasil, né. Aqui no Brasil a gente já está vendo uma onda atrás da outra e o povo nem aí, né. Todo mundo na rua. Vou chamar meu convidado de hoje, não apenas conterrâneo e contemporâneo, mas também conterrâneo de quadra. Munha da Sete, depois eu explico por que é Sete. Diga lá se é o Munha. Saudações, saudações telespectadores. Aqui é o Munha e segue aqui minhas dicas. Bom, vou começar aqui por um produto nacional de BH, especificamente, esse livro gráfico do escritor Pedro Andano, de Belo Horizonte, que se chama O Meu Desejo é que Este os vai encontrar de boa saúde. É sobre as viagens dele pela Ilha do Corvo, em Portugal. O projeto gráfico é simplesmente incrível. Vejam. Ele fez intervenções, intervenções sobre fotos que ele mesmo tirou e é assim, realmente, visualmente muito impactante. Bom, agora o Breganejo Blues, do Bruno Azevedo, não tem nada mais maranhense do que isso aqui. É maravilhoso. Sobre um detetive particular que também é taxista e se envolve numa trama aí de traições e picaretagens. Vale muito a pena, é muito bem escrito, numa linguagem que mescla o coloquial com o jornalístico e, assim, é um produto de vanguarda, digamos. Ainda nessa lista de livros, o sensual adulto, do escritor e tuiteiro de carteirinha Andréx Arbonay, mais conhecido como Cardoso ou Caridoso para os íntimos. É um livro de humor, digamos assim, de literatura do pós-realismo do século XXI, do pós-realismo brasileiro. E é sobre, basicamente, uma festa de fim de ano numa agência de publicidade. Agora, para as dicas musicais, né? Vamos começar aqui pelo Gorsa, de Brasília. É uma banda, é um trio, na verdade, instrumental, de metal com afinações muito estranhas e chaves rítmicas completamente... Porra, moia. Desastrosas. Obrigada. Ok. Para quem gosta de bad vibe, como eu, Música das Cinzas. Esse disco, especificamente, que é a compilação de 2004 e 2014, é brabíssimo. Tem aí no Bandcamp, você vai encontrar em qualquer lugar da internet, nos recônditos mais obscuros da internet. Olha aí. Música das Cinzas. Muito doido. É isso aí. Para quem gosta de samba em sua forma mais tradicionalista, Jorge Lacerda, aqui do DF também, orientado mais para o samba de roda, mas tem uma instrumentação de pagode bem interessante. É um cantor aí que também é um grande percussionista. Recente esse disco, é de 2015, se eu não me engano. Tem composições de grandes donos da cidade, como o Valerinho, como o Rafael dos Anjos, talvez. Ah, sim. Rafael dos Anjos, não um lutador de MMA, tá? Ex-campeão da categoria dos leves do UFC. Na verdade, Rafael dos Anjos, violonista. Que eu nem sei se é mesmo, se é um dos compositores desse disco, mas fica aí, é o nome dele. Mais uma dica, grande violonista dessa idade. E agora, talvez, um dos nomes mais injustiçados aqui da música brasileira, que é o Ataliba. Esse cara aqui é tipo o Shakespeare do hip-hop brasileiro. É um grande letrista, excelente e, infelizmente, injustiçado, subestimado até, eu diria. Por onde anda Ataliba e afirma? Boa questão. Munha da Sete, obrigado pela sua participação, grandes dicas. O Munha é o cabeça do Satanique Samba Trio, grande banda, vale a pena ir atrás. E chama da Sete porque ele mora e nasceu na 207 Sul, mitológica quadra brasiliense, que eu também sou conterrâneo de lá. É uma quadra secular, nas longas odes do DF medieval. Sabe, sabe. Então, é o maior prazer poder receber mais do que um conterrâneo, um conquadrâneo, nesse momento aqui do Climatista, pra começar bem a semana. E falei de falar do documentário, vamos lá, de Dogtown and the Z-Boys. Cara, essa história, onde tudo começou, é o subtítulo desse documentário de 2001, que foi dirigido pelo Stace Peralta. Pra quem ligou, lembrou do nome, mas não faz a relação, o Stace Peralta era um dos principais skatistas dos anos 80. Ele, junto com o designer de prancha George Power, criam a Power Peralta, que não só era uma das principais fábricas de skates do mundo nessa época, e toda a questão de ter uns skates personalizados e tal, também tinha uma equipe de skatistas chamada Bones Brigade, que era um time fodaço, assim, sabe. Quem manja de skate, sabe do que eu tô falando. Quem não manja, é legal saber. E o ponto de partida pra saber disso é justamente esse documentário. O Peralta, não só skatista, como empreendedor, é um cara que sempre tinha essa visão de como é que eu posso ir além, em qual o próximo estágio. Então, ele criou a própria marca de skate, de prancha de skate. Ele fez essa equipe também. Ele é o diretor do primeiro vídeo de skate, que existe também, não tinha ele, que resolve, vou lançar isso em vídeo, filmar e lançar isso em vídeo, como se fosse um MTV do skate. E o passo inevitável seria, não só ele assumir a direção de um filme, longa-metragem, como contar a história da própria vida. E não é só a história dele. Esse é que é o legal desse documentário. A história é justamente dos e-boys, que eram os surfistas da região de Los Angeles, ali perto de Santa Mônica. O que acontece? Num dado momento, no meio dos anos 70, baixa uma puta seca na Califórnia. As pessoas param de fazer várias coisas e também fica ruim para surfar. E aí os caras que surfavam, eles olham para o skate, que até então era uma coisa quase pitoresca, sabe? Tinha mais a ver com patim, sabe? Toda aquela coisa de desfile de patim, das pessoas, sei lá, uma pessoa andando de skate com outra em cima, tinha mais, quase uma coisa assim, sens, bem familiar, nada com essa imagem que a gente tem de skate hoje. E os caras olham para o skate e falam assim, cara, não tem onda, vamos para o asfalto. E começam a, não só a usar os skates, como também a mexer nas pranchas dos skates, nos shapes, para conseguir andar de skate de um jeito diferente, um jeito que tinha a ver com o jeito que eles surfavam. Alguns caras dessa mesma galera se juntam e criam um time chamado Zephy, que depois é conhecido como os Z-Boys, exatamente. Dogtown é essa região de Los Angeles ali, e os Z-Boys são a primeira equipe profissional de skate que muda as regras do jogo. Eles começam a praticar, não só em ladeiras, Los Angeles tem muita ladeira, mas por conta da seca, eles começam a invadir algumas mansões que não está podendo deixar a piscina cheia. Então tem as mansões de Los Angeles, que às vezes o cara não mora lá, e eles começam a se conversar e descobrir, e aos poucos invadem as mansões onde as piscinas estão vazias e começam a usar essas piscinas todas abobadadas, o fundo, não era essa piscina brasileira quadrada que a gente conhece, mas a piscina tem o formato de um health pipe, e eles começam a andar de skate nessas piscinas também criando esse conceito do health pipe, que não existia antes. E ao mesmo tempo eles eram do surf, então quando eles entram para as competições de skate, que eram todas certinhas, todas equipes uniformizadas, os caras todos apresentáveis, os e-boys são uns cabeludos, maconheiro, maluco, fala merda, briga, e fazem coisa com skate que as pessoas nem sabiam que dava para fazer. Todas as manobras que hoje são a base de qualquer skatista começou ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, que é justamente o período que esse documentário mostra. O documentário tem várias cenas de época, tem entrevista com todo mundo e todo mundo mesmo, são todos os grandes nomes da história do skate dos anos 80, eles começaram nos e-boys. Então, se você manja de skate, já deve ter visto esse documentário, já é clássico hoje em dia. Se você não viu, corre atrás, porque é incrível. Depois até, o próprio Peralta continuou dirigindo, ele fez um outro sobre surf, fez um outro sobre a... outro documentário sobre as duas gangs Bloods e Crips, que eram as principais gangs ali de Los Angeles na época do Gangsta Rap. Trabalha com publicidade também, um cara que não para quieto. E ele também faz um outro filme que chama Lords of Dogtown, que aí é uma versão romantizada da história que ele conta nesse Dogtown and the Z-Boys, que é um documentário incrível. Agora, se você não manja nada de skate, se você tem uma noção vaga do que é skate, quer entender um pouco, cara, esse documentário foi feito para você. Ele dá o caminho das pedras, você entende certinho a transição, por que o skate se tornou tão grande nos anos 80 e é o fio da meada. A partir daí, você vai caçando outras coisas e hoje em dia e o YouTube, principalmente, tem muita coisa que você acha daquela época online. Essa é a minha dica de filme de hoje, aproveitando esse dia ensolarado, um filme californiano. E, encerrando aqui, mais um Climatias, não custa lembrar que hoje é segunda-feira, você sabe, né? Segunda-feira, festa solo, twitch.tv barra trabalho sujo, sintonizo lá às nove da noite que eu começo a discotecar no meio de duas horinhas de som, tem uma sala de bate-papo que as pessoas conversam, é bem nossa. Aparece lá, estou esperando vocês e sabe como é, né? Amanhã, tudo de novo. Tchau. Tchau.